Fala galera, beleza? Matheus Gamer Play trazendo de volta pra vocês E bom galera, hoje eu tô trazendo pro canal partidas épicas de Skywars aqui no canal E bom, é a primeira vez que eu trago Skywars no canal, porém não é a primeira vez que eu jogo Skywars no canal No canal não, jogo Skywars E bom, eu tô aqui no servidor da MC Central né, e eu gosto bastante de jogar aqui, porque eu não acho complicado Até que não é tão difícil jogar, porém temos que ser bom né, não podemos vacilar E bom, deixa eu ver Ixi galera, tá difícil hein Vou entrar nesse daí, todo mundo entra também Bom, vou fazer o seguinte, vou esperar todo mundo entrar E a hora que faltar pouco tempo pra começar a partida eu volto Então, até já Beleza galera, falta 5 segundos pra começar E bom, vocês tão vendo né, eu tô numa partida diferente Galera, é por causa que eu acabei caindo na outra partida Pra fora do mapa Aí iniciou, eu já morri, entendeu? Sim Azarento que só né E bom Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui, que tá muito alto o volume do jogo E minha voz não tá dando mais pra vocês ouvirem né E bom, deixa eu subir aqui ó E pegar os blocos Principalmente a espada Coloquei bloco onde não era pra colocar Deixa eu ser ajo aqui Se não Não vai dar certo Bom, ó Uma coisa que eu tenho que fazer Deixar o ovo aqui E pegar a espada Que eu não sei porque que voltou pro baú né Bom Temos bastante sopa Aqui, porém acho que não vai ser tão necessário Tem um cara quase full dima ali Deixa eu matar esse Olha lá os caras Olha lá mano, os caras Foi os dois secos, nenhum acertou Ai Ai Jesus Não foi Aí, agora vai Nossa Agora Nossa Meu Deus Errei Ah, ô louco Aí é vacilo hein Errei tudo Bom, desculpa se o áudio estiver um pouco ruim Galera É que eu vou ainda comprar um headset Pra mim Eu ainda não tenho headset Eu gravo com o microfone Do Co Ui O cara não me viu O cara não me viu mano Ô louco O cara é cego ou o que Ô Ô Ô Fih Agora ele me viu Agora lascou Calma 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 Vixe Vixe Tá nervoso hein Ô louco É sacanagem Bom galera Vou voltar pra outra partida Voltar não Vou entrar em outra partida Aí eu volto Então Beleza galera Faltam 5 segundos pra começar aqui a partida E bom Mano Essa daqui A gente tem que ganhar Na moral Ah mentira Nossa Esse vovô bonito hein Nossa Ó Essa daqui A gente tem de tudo pra ganhar Já tamo com vários itens de diamante Porém Deixa eu ver Vou colocar pra frente Ui Nossa Eu caio seco ali Nossa É da rei hein Ó Primeiro vídeo De Caio no canal Já dando rei Imagina o que fez Bom Nada Ó Deixa eu ficar Especial aqui Tá lixeiro né Mas Que gerado Que gerado Aqui Sem problema Tudo tem nemente Nossa Mano Nossa Já vem aí Uma kill pra nós Matamos Excelente Excelente Nossa O cara Mas eu matei meu ouvido Eu fiquei com medo dele me derrubar no foge Nossa Eu ia ficar Eu ia ficar estressado Aí eu ia ficar nervoso Nossa Tinha um cara ali no shift Erra tudo mesmo Espera aí Por que que esse cara não pegou no baú de cima Óbvio que não pegou Eu ia ficar bem aqui É Nossa Nossa Ô 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 louco Nossa Feio Consegue me acertar Aqui Aqui ele não vai acertar Ele é hack Opa, oi Tudo bom Opa Tchau Valeu amigo Calma, calma Mano Time Mano Os caras estão de sacanagem Galera, time Fico aí no watch Acho que eu tô morto Mano, eu vou morrer, gente Timinho contra Eu não vai dar certo, não Não me viram Acho que eu tô morto Mal eles, sabe De cortina Vou pegar que é muito Muito lixoso, né Vai dar vontade de dar Não, eu não sei nem pra onde que eu vou Vou ficar escondido Aí eles vão ter que se matar A hora que ele se matar Eu vou Entendeu É, eu sou um cara de estratégia O que é que morreu Só tem eu Galera, se eu for ali Os dois vão me matar Não tem como Aí é furada Né? Os dois estão atrás de uma pilastra Ele sabe que tem alguém vivo Esse alguém sou eu Mal ele sabe onde eu tô Um, bom dia Um, bom dia Um, bom dia Não me viram Desce Só morro se eu fizer landança Bom Já me viram Óbvio que já Bom Bom Eu já peguei os dois baús E eles estão perto Mas eu também estou Nossa Massa dourada Massa dourada É De tudo pra gente ganhar Né, galera Nossa Eu sou morro sozinho Desse jeito Gente Meu céu Eu vou ficar muito estressado E eu mesmo Que bom Peitoral de ferro Aí sim Sobe Não Vamos matar Mas eles são leitos Nossa Vou ter que ir pro lado deles Que eles estão totalmente Moscando Ah, galera Vocês viram, né O bloco bugou Isso que eu falo Que eu tenho raiva Tá nem Mas beleza É isso então O nosso vídeo Muito obrigado Se você não assistiu Like, favorito Se inscreva no canal Se vocês não forem inscritos Me siga no Instagram Vai estar aí na descrição Mas então é isso Muito obrigado A todo mundo que assistiu Beleza Falou E fui Tchau